Fala galera, aqui quem fala o Vagabros Manos com mais um vídeo de Fortnite E bom, esse vídeo aqui é bem rapidinho, né, só mostrando como que você participa, né, do evento Provações da Coração de Pedra, que você pode conseguir alguns itens gratuitos, né Eu tinha comentado isso no vídeo de ontem, né, que poderia ser anunciado hoje E de fato, né, foi anunciado hoje, né, o evento já começou A gente pode ver, né, aqui que tem três recompensas gratuitas Spray, a picareta duplas e também envelopamento Esse envelopamento não tinha sido vazado, né, então vai ser uma recompensa bem legal Também, eu vou deixar o link, tá, aqui desse site na descrição do vídeo, né Muita gente tá perdida, como que faz pra participar Você tem que entrar nesse site, tá, que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo E depois é só você clicar em fazer login, né, bem facilzinho Vou fazer login e eu já volto Acabei de fazer login, mano, e a recompensa que eu já ganho na hora, né, só fazendo login É o spray, beleza? Eu já recebi esse spray, então, quando você logar na sua conta Você já vai tá recebendo ele E aqui mostra, né, o seu progresso aqui, como que você faz pra conseguir distintivo, né Bom, já consegui um distintivo, né, já peguei o spray E olhem só, a cada dois dez melhores em solo, você consegue um distintivo Ou seja, a cada duas vezes que você joga uma partida no modo solo e fica no top 10 Você ganha um distintivo Então, se você precisa de dez distintivos Você tem que jogar, né, pelo menos vinte partidas em todas elas Ficar no top 10 E uma dica, né, pro pessoal que não se garante em ficar no top 10, né Acho que não joga muito bem, né, não tem uma segurança completa É você jogar safe, tá ligado? Você ficar escondido, né, boa parte do jogo Não ficar se expondo muito É uma dica, né, pra você chegar no top 10 com mais facilidade Caso você não se garante Então, resumindo, né, você tem que jogar pelo menos vinte partidas Para estar, né, conseguindo, então, né, todos os distintivos, né E todas elas ter que pegar top 10 Não é tão fácil assim Mas lembrando que o evento, né, tem a duração de uma semana Vai até a próxima segunda-feira Então, você tem até lá, né, para jogar várias partidas no modo solo E pegar, né, as recompensas Só que tem outra recompensa que você consegue de outra forma Que é jogando um mapa do modo criativo e votando nele Aqui tem a votação, né, para você votar em um mapa do modo criativo, né Para o torneio noturno Aqui tem, né, os seis mapas E se você jogar um dos mapas e votar também em qualquer outro mapa Você consegue esse emoticon aqui, né Porque diz aqui embaixo A recompensa do mapa do modo criativo Jogue em qualquer um dos mapas do modo criativo disponível no site, né Um desses seis aqui no caso E vote em seu mapa favorito, né, para receber esse emoticon Então, você testa aí os mapas, né, jogue todos eles Né, vê qual que você mais gostou, né Você vota, então, no que você mais gostou E você consegue esse emoticon aqui, beleza? Então tá aí, mano, realmente, né, é um evento bem simples Só você entrar no site, né, fazer login Né, jogar partidas do modo solo, né Voltar ali no modo criativo Que você consegue, né, todas as quatro recompensas De uma forma bem tranquila, beleza? Então é isso, mano, se você gostou e de alguma forma te ajudou Deixa o likezão, porque me ajuda muito também E mande, né, para os seus amigos Para todo mundo ficar ligado, então, né Como consegue essas quatro novas recompensas grátis Aí do evento, né, do Valentine's Day Que começou hoje aí no Fortnite Então é isso, mano, aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu, falows E eu fui! E eu fui!